Cara, isso é uma coisa que eu vou te falar, que a gente que vive nesse meio, a gente é cercado por três tipos de coisa, mano, inveja, ego, e quando as coisas dão certo, dinheiro, mas até chegar no dinheiro, você ainda passa pela inveja, pelo ego, mas vamos supor, tá nós dois aqui, você tem 20 mil inscritos, eu tenho 30, aí eu posto um vídeo que deu melhor do que você, a inveja começa ali, entende? Gente, o foda, o meu foda, mano, eu vejo que eu não tive apoio, velho, eu falo isso, velho, com toda certeza do mundo, eu peguei uma época do Clash Royale, do início do Clash Royale. Pode crer, eu peguei essa época também. Eu peguei essa época e era um, eu vi que o jogo ia virar, não ia virar ainda, mas eu comecei a ver que aquele jogo ia bombar, e nessa época eu tava fazendo alguns tipos de vlogs, aí eu cheguei assim, eu acho que eu mostrei, foi pro meu pai, eu acho. Falei, pai, foi um vídeo que eu fiz comendo miojo na pia, tá ligado? Falei, mano, a brisa, miojo na pia. Aí eu falei, pai, você gostou? O meu pai falou, pô, mano, você tem que estudar, tá ligado? Mas também, o pai, você gostou? O pai, olha aqui, vem cá. Não, mas você sabe qual que eu acho que é a brisa, mano? Eu acho que tipo, meu pai olhou assim e pensou assim, cara, se esse moleque fica famoso vendo isso aqui, imagina eu chegar na empresa e os caras falaram, Aí, mano, teu filho é aquele que come miojo na pia, tá ligado? Eu acho que é, porque, cara, qualquer pessoa é assim, você vai ver seu filho, meu filho, se ele virar pra mim e falar, pai, eu quero ser astronauta. Eu falo assim, então, filha da puta, vai estudar? E chega, né? Chega de sonhar. Acho que seu pai nenhum vai deixar você pular de um precipício, mano. Entende? Pai nenhum. Mas eu tenho certeza, certeza que se alguém tivesse me apoiado naquela época, eu tinha estourado no Clash Royale. Mas aí, talvez também não ia ser o que é hoje, né? Não, não o que era hoje, mas que eu ia sustentar a minha família com aquilo ali, eu ia. Pode crer. Porque, moleque, eu tinha feito um vídeo de Clash Royale, ele tinha pegado, acho que uns 100 mil views. Cheguei pro meu pai e falei, pai, bati mil inscritos, meu pai. O que que é isso? Que porra é essa? É. Cheguei assim, pai, eu peguei 10 mil inscritos. Tá, e aí? Pai, eu peguei 100 mil inscritos. O que que é isso? Tá ligado? Meu pai nunca soube. Então, velho, tipo, esse mundo que a gente vive, velho, é muito difícil. Por isso que eu falo pros meus fãs, velho. Falo, mano, ah, Pio, me inspira em você. Falo, moleque, não é assim, velho. Não pensa que você vai ser que nem eu, porque você não tá disposto pra passar pelo que eu passei, velho. E, moleque, eu só quero o teu bem. Que se você for estourar, estoure pela sua insistência e pelo seu talento. Agora, ser que nem eu, você não vai conseguir. Eu quero ver você ser maior do que eu, mano. Porque se você for realmente igual eu, você tá ferrado, irmão. Você tá ferrado. Porque, moleque, o jeito que eu cresci, o jeito que eu vivi, o jeito que eu estourei minha carreira, É legal, assim, você ver agora de cima. Mas imagina que tem esse momento. O que eu seria, o que eu seria se eu não fosse stream nesse exato momento? Provavelmente eu estaria debaixo da cama da minha avó, mano. Lá em Belo Horizonte, agora. Minha avó dormia na cama debaixo, eu dormia na cama de cima. Num quarto desse tamanho. Eu, com 25 anos. Cheio de frustração, provavelmente bêbado. E pensando, aonde foi que eu errei? Tudo que eu fiz foi sonhar e talvez remoer naquela proposta que tinham me oferecido da empresa de cimento. Falei, pô, mano, eu fui muito burro, mano. Ah, eu fui muito burro, moleque.